Camaradas, tem caras que sonham em ser pai, na primeira mulher que eles conseguem, eles têm o filho e depois a gente vê. Sem plano nenhum, só pra concretizar o ato de ser pai, de ser o pai que nunca teve ou algo assim. E se a sua mulher dissesse pra você que o seu desejo de ser pai não é o dela de ser mãe? Que a partir do momento que esse tempo todo foi gasto junto, agora é hora de decidir. Ou você é pai ou você fica comigo. Pois é, é o que aconteceu com a Nathalie Mega junto com o Fabio Porchat, que acabou sonhando em ser mãe e o Porchat acabou dizendo não. Pois é, ele havia comentado publicamente que não tem a ideia de ser pai, que não é mais interessante pra ele seguir esse caminho de vida, pelo menos no momento, claro. Esse tipo de coisa às vezes muda com o tempo. Mas o dela foi sempre de ser mãe. E ela comentou aqui que ele, apesar de publicamente dizer que não quer ter filhos, nos bastidores, quando é só eles dois, ele acaba dizendo que talvez, considera ou que sim, quer ter filhos. E aqui coloca, né? E ela continua aqui, né? Acredito que isso, a exposição da separação, tenha acontecido após ele ser visto viajando com outra pessoa. Algo que eu não sabia. Então, não tive escolha. Na época, precisei lidar com a opinião de muita gente que não tinha ideia do que acontecia na minha casa. Então, ele apareceu com outra pessoa e ela acabou não tendo escolha a não ser dizer que eles já estavam separados. Então, ele avançou aí o sinal com a outra mulher e depois ela teve que, então, comentar na mídia que já estavam separados pra não gerar um burburinho de possível traição. E ela continua. Quando começamos a namorar, o Fábio sempre falava para as pessoas que não queria ser pai, mas para mim, em casa, ele dizia que teria filhos. Não entendia muito bem, mas ele era bem próximo de crianças. Revelou. Isso aqui é complicado. Eu já disse várias vezes para os camaradas, inclusive, que se você tem um ponto de inflexão no seu relacionamento, ou seja, aquela decisão que vai separar caminhos e que não tem como muito negociar, ou você embarca, ou você sai, que se decida de forma clara, sem ficar de duplo papo de depois eu vejo ou algo assim. Porque isso vai sendo empurrado com a barriga e os anos que você teve no relacionamento com a expectativa de, de repente, ter filho, ou morar em outro país ou algo assim, não terão volta. Você não vai conseguir esses anos de volta. Mas o que os caras fazem? Se acomodam devido ao sexo, devido à vida fácil ali, ou apego à perda da pessoa, e com medo de perder essa pessoa, acaba não botando um ponto final em uma decisão que vai definir o rumo do relacionamento. Então, aparentemente, Pochard ficava com dois papos. Na mídia, era o cara livre e desimpedido no sentido de filhos, mas na vida privada ficava ali negociando com ela, com a possibilidade de filhos. Tanto que, ela comenta aqui, Nós planejamos ter filhos no segundo semestre de 2022, um pouco depois da nossa festa de renovação de votos. Rolou uma festa de renovação de votos. Olha a esperança que esse cara estava alimentando na menina. E estava tudo certo. Fomos para as consultas. O congelamento de embrião foi feito. Até que, perto da data, o Fábio falou, Não quero. Foi quando eu disse, mas eu quero. E ele tinha até ido para uma viagem em Portugal sozinho e pensou sobre o assunto. Voltou dizendo o que queria. Depois, tudo mudou. Decidimos nos separar e tudo desmoronou muito rápido na minha frente. Daí, olha o problema que dá quando um discurso fica dúbio do público em relação ao que vocês conversam no privado. Já que é para abrir o relacionamento para o público, que seja de forma coerente, certo? Olha aqui o que ela comenta. Começaram a me taxar de maluca. Como se agora fosse sair correndo para ter um filho. E não é assim que funciona. Nunca foi. Ainda bem que ela pensa isso, né? Mas não fiquei me defendendo nas redes sociais. Falar o quê? Ele tem assistoria de imprensa. Teve espaço para falar. E ela tem dela também. Infelizmente, essa mulher tem uma percepção racional da ideia de ter filhos. De que não deve colocar o sonho de ser filhos na frente de encontrar alguém interessante. O que é muito comum de acontecer. Inclusive, homens. Camaradas, tem caras que sonham em ser pai. Na primeira mulher que eles conseguem, eles têm o filho e depois a gente vê. Sem plano nenhum. Só para concretizar o ato de ser pai. De ser o pai que nunca teve. Ou algo assim. Não quer dizer, toleram relacionamentos ruins, confusos, só pelo fato de que está correndo quanto tempo de ser filho. Ah, eu quero ter filho aos 30 para aproveitar a criança e coisa assim. Claro, essa é a versão dela. A ideia de congelar embriões. E aparentemente também o Pochá teve um problema de produção de esperma. E acabou deixando a taxa baixa de produção. Então ele teve que congelar o embrião e aquela coisa toda. Enfim. E isso nos deixa com aquela questão. Se você está dentro de um relacionamento com uma mulher e você não tem essas três coisas definidas. Ou seja, valores, que é o quê? Fé, princípios, moral definida. Se vai ter filhos ou não. Isso é muito importante. Ou apego à família quanto ao local que irá morar. Esses três pontos geralmente são os divisores de água no relacionamento. Defina isso nos primeiros meses de relacionamento. Ela sonha ou deseja ser mãe? Ele sonha ou deseja ser pai? Ela moraria em outra cidade, estado ou país longe da família? Ou tem um apego tão forte à família que não conseguiria viver longe da mãe? Ou pelo contrário, inclusive. Sonha em algum momento fazer um quarto ali e tal. E acolher o pai ou a mãe que ficou sozinha. Ou seja, vai ter a sogra ou o sogro morando no mesmo terreno, ambiente ou até mesmo casa que você. Outra também. O lance da fé, da moral. No começo, religiões diferentes ou morais diferentes não vai afetar tanto. Porque vocês, no começo, geralmente são flexíveis. Então vão tolerando. O importante é estar junto e ter um sentimento positivo junto. Mas chega um ponto que se cada um for praticar a sua fé ou a sua religião, vai acabar tendo esse problema de incompatibilidade de práticas. De idas a eventos e coisas assim. Estilos de vida, o que é permitido ou não. E coisas assim. Então quanto mais a mulher ou o homem se aprofundar nos valores morais, na sua fé e torná-los menos flexíveis devido à verdade que ele está vivendo, mais vai ser difícil de negociar depois. Então é importante no começo do relacionamento ter esses três pontos bem definidos. Se ambos não querem ser pai ou mãe, perfeito. É o álibi, inclusive, ideal. No começo, para lá na frente, se alguém mudar de ideia, você falar, olha só. Eu te avisei que não queria ser pai. E agora você vem com esse sonho porque viu as suas amigas lá no chá de bebê e tal, e percebeu que o relógio biológico, aquilo. Quer dizer, agora, se você encontra uma mulher que não tem essa auto-opressão, que já ignorou essa ideia da biologia, da maternidade, ou sabe lidar bem com isso, não quer ser mãe, assim como o homem não quer ter o seu moleque, enfim, e ter aí paternidade aos 30 e pouco e tal, vai dar um match legal. Vocês não vão ficar depois se culpando. E não vão se arrepender de depois falar, você me tirou anos da minha vida que eu poderia estar investindo em alguém que me daria um filho, que me daria uma filha. Olha o peso que dá num casal caso ele não estabeleça no início já esse problema. Mas aí, alguém já passou por isso? Concordou com algo no início e ao longo dele recebeu do outro lado a outra pessoa te cobrando daquilo que você não prometeu a ela? Bom, isso é muito comum de acontecer. Mudar de ideia ao longo do tempo. Como você lidou com isso? Coloca nos comentários aí. Isso pode, inclusive, orientar outros camaradas aí, outras pessoas a lidar com aquilo que está passando, de repente, atualmente na relação. Eu sou o Ricardo Tomé. Até a próxima.